Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. O governo deve anunciar ainda hoje medidas para estimular a economia do país. Os detalhes com o repórter Paulo Lassalvec, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. A entrevista coletiva para detalhar o conjunto de medidas na área econômica deve ocorrer até o fim da tarde aqui no Palácio do Planalto. Essas medidas têm basicamente três funções. Dinamizar a produtividade das empresas, incentivar a economia como um todo e também fornecer crédito para os consumidores. Pela manhã, o presidente Michel Temer já se reuniu aqui no Palácio do Planalto com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil Eliseu Padilha e do Planejamento, Diogo Oliveira. A reunião durou cerca de duas horas, foi interrompida e será retomada daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Após o término dessa reunião é que deve ocorrer a entrevista com o detalhamento das medidas. Durante esta semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já falou sobre o assunto por mais de uma vez e disse que essas medidas vêm sendo estudadas pelo governo desde setembro e vão abranger diferentes segmentos da economia brasileira. Essas medidas, Heloís, se inserem num conjunto de iniciativas que vêm sendo tomadas pelo governo no decorrer deste ano. Algumas mais estruturais, como por exemplo, a lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Agora ela é uma lei, já que foi promulgada pela manhã, na manhã desta quinta-feira, pelo Congresso Nacional. E a proposta que modifica, altera as regras da Previdência Social, que nesta quarta-feira teve a sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora efetivamente começa a tramitar na Casa. Outra expectativa desta quinta-feira é que o Congresso Nacional vote e aprove o orçamento do ano que vem, de 2017. Nesta quarta-feira, a peça orçamentária foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na Comissão Mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Pelo relatório final aprovado na Comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar R$ 3,5 trilhões. Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são respectivamente de 15% e 18% das receitas. Já o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ser negativo e vai chegar a R$ 139 bilhões. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional e então segue para a sanção presidencial. Dará ao Brasil e ao mercado uma sinalização muito importante de que o Brasil agora tem os seus gastos públicos sob controle, tem um orçamento com realismo orçamentário tanto da receita quanto da despesa e que o Brasil agora começa a discutir uma reforma de previdência que é importante e que outras reformas deverão ser debatidas nesse ambiente de construção de um Brasil que seja produtivo e gerador de oportunidades para milhares de brasileiros. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, participou hoje da assinatura de uma portaria que define as regras para os acordos de leniência. O acordo de leniência é o compromisso firmado entre o governo e a pessoa jurídica que cometeu ato ilícito contra a administração pública. Quem fecha o acordo se dispõe a auxiliar nas investigações, entregando provas e denunciando outros infratores envolvidos no crime. Em troca, recebem alguns benefícios, como a redução de multa em até dois terços e a garantia de que poderá assinar novos contratos com o poder público. A portaria interministerial assinada entre a Controladoria-Geral da União, CGU, e a Advocacia-Geral da União, AGU, define os procedimentos para a celebração do acordo de leniência. O nosso compromisso institucional é a previsibilidade e a segurança jurídica. O empresário saber que, concluída uma negociação, está acertado o passo com todas as instituições pertinentes. A empresa interessada em fazer o acordo deve procurar a CGU, que por sua vez encaminha o pedido à AGU, que será responsável pela abertura do processo. As negociações serão conduzidas por uma comissão que ficará responsável por definir o valor que deverá ser pago pela empresa a título de ressacimento e multa. Além disso, o colegiado também poderá propor cláusulas que obriguem a empresa a adotar medidas que impeçam a ocorrência de novos crimes. Ficará a cargo da AGU avaliar se o acordo é vantajoso para a administração pública ou buscar a reparação por meio de ações judiciais. Todos nós sabemos que a questão do desemprego no país, não é? E a necessidade da população de ter preservado, sim, o seu espaço, o seu emprego, que, na verdade, é o seu pão de cada dia. As regras desta portaria têm validade, inclusive, para as negociações em andamento. O trabalho conjunto entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União é fundamental para que aquela finalidade da lei seja efetivamente alcançada. Vamos falar, então, de verbas para o ensino básico. Já está na conta dos municípios, estados e do Distrito Federal a parcela de novembro do salário e educação. O valor de R$ 912 milhões é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O dinheiro é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O recurso é distribuído com base no número de matrículas no ensino básico. E aqui encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR.